Agora sim, estabelecemos conexão com Antônio Maldonado, que fala de Brasília. Presidente, está em São Paulo, mas o Hamilton Mourão já falou com a imprensa hoje, né, Maldonado? Exatamente, Kalina. Bom dia a você, bom dia, Tiago, todo mundo que acompanha aqui o Jornal da Manhã. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, chegou aqui à vice-presidência, que fica no anexo do Palácio do Planalto, pouco antes das 9 horas da manhã, e conversou com a gente. Gente, a gente perguntou para ele sobre a proposta de extensão do seguro-desemprego, que vem sendo estudada aí pelo governo federal. A ideia seria prorrogar para mais duas parcelas os pagamentos de demitidos durante a pandemia do coronavírus. A proposta seria enviada pelo governo ao Congresso ali em até 15 dias, mas, segundo o vice-presidente, tudo está sendo avaliado com muito cuidado para não contribuir aí com o aumento da dívida pública. Vamos ouvir o que ele disse sobre isso. É, porque tem que olhar dentro da nossa capacidade fiscal, né? Então, não pode ser a coisa de afogadilho. Todos vocês sabem que nós vivemos uma crise fiscal muito séria, né? Não podemos aumentar a dívida de forma desmesurada, então tem que buscar qual é a melhor solução para que isso seja pago. O vice-presidente também falou, Kalina, sobre a diminuição dos pedidos de seguro-desemprego registradas no mês passado. Segundo ele, as empresas não só estão deixando de demitir, como também estão voltando a contratar. Todas as medidas que o governo fez no sentido de manter a economia em condições, né? Então, vou citar algumas, né? Os créditos para as pequenas e microempresas, a questão do pagamento de salário para as empresas que tinham empregos formais ali, o governo pagando 75%, a empresa 25%, o próprio coronavoucher. Então, essas medidas todas terminaram por surtir efeito e a queda que se esperava na nossa economia não foi tão grande assim. Pois é, Morão também falou sobre a possibilidade de que a economia brasileira se recupere em V, como vem prevendo aí o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele afirmou que o Brasil foi um dos países que menos perdeu no segundo trimestre desse ano, que foi o trimestre mais afetado pela pandemia. E lembrou que a previsão inicial era de que a economia brasileira encolhesse 9% e que hoje essa previsão já está em 5%. O vice-presidente disse ainda que o governo espera e está apostando em uma redução ainda menor do que 5%, de 4,7% até o final do ano. Muito bem, obrigada pelas informações, Maldonado. Bom fim de semana para você.